Voto na Glaze, que é para o Estado do Paraná, a mudança que nós necessitamos, que é a renovação que há mais de duas décadas estamos esperando. Voto no domínio e por ser a juventude, uma pessoa que tem experiência como deputado federal, e obviamente que votamos na presidente Dilma, porque a presidente Dilma é muito mais do que uma mulher, é muito mais do que uma mulher. A presidente Dilma é a esperança de um país melhor, é a esperança de continuar uma caminhada. Nós iniciamos com o presidente Lula e a esperança que nós temos certeza que irá se concretizar de termos do país que nós merecemos. E obviamente que nós também, como deputados federais e deputados estaduais, esperamos fazer uma boa bancada com os federais, esperamos fazer uma boa bancada com os estaduais para ajudar a companheira Dilma Federal e a companheira Glaze aqui no Estado do Paraná. Meu número é 1331, sou deputado do deputado estadual Tadeu Venezes. Muda Paraná para a Frente Paraná!